A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 38. Gênesis, capítulo 38, versículo 27, diz assim. E aconteceu que ao tempo de dar a luz, que havia gênesis em seu vento. E aconteceu que dando ela a luz, que um pôs fora a mão. E a parteira tomou-a e atou em sua mão, viu o roxo, dizendo, este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ela a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão e ela disse. Como tens-tu rompido sobre ti e a altura, chamaram seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, e cuja mão estava o teu roxo, e chamaram seu nome Zerá. Amém. Amém. Quem já é casado aqui? Pode chamar. Quem quer casar? Pode. A Bíblia vai nos contar que, numa casa de doze irmãos, doze machos, nasceu uma menina. Jacó tentou ter uma menina. E a menina nasceu e chamou-se Diná. E a Bíblia vai dizer que Raquel era o grande amor de Jacó. Jacó tinha quatro mulheres. Bila, Silva, Lia e Raquel. Raquel era o grande amor. Mas a Bíblia vai informar, sim. Da mesma forma que Jacó trabalhou catorze anos para casar com Raquel, também Raquel esperou catorze anos para gerar José. Todas as concubinas davam filho, Lia dava filho, e Raquel não. E um dia nasceu José. Depois de uma espera longa, nasce José. Raquel tem uma conversa com José, ainda quando é uma criança. E diz, filho, você é diferente. Sua mãe não podia gerar, mas Deus abriu minha madre e me deu você. Você é diferente. Eu não sabia se eu podia ter herança, até que Deus um dia abriu minha madre e me concebeu de ter meu primeiro filho e fosse varão. Você é diferente, filho. Você vive numa casa que seus irmãos são trapaceiros, mentirosos, enrolados, mas você é diferente. Eu te vejo diferente. Seu pai te vê diferente. Seus irmãos te veem diferente. Sua história é diferente. Seu ministério é diferente. Sua tônica é diferente. Sua casa é diferente. Você é diferente. Não queria ser igual. Diz tudo bem. Até porque, para estar numa vigília como essa, ficar quase quatro horas em pé, ou é diferente, ou vai embora reclamando, não é verdade? Até porque, para todo mundo que vem aqui cantar, você ficar de pé da glória, você tem que ser diferente. Algumas vigílias, não tem isso, mas aqui tem. É uma vigília diferente. É uma história diferente. É uma casa diferente. Aqui é diferente. E a Bíblia diz que, nessa casa, José tomou a decisão de ser diferente. Mas ser diferente, para os outros, tudo bem. Mas ser diferente para você é outra coisa. José chamou os seus irmãos e disse, ó, como minha mãe falou que o senhor é diferente, se fizer coisa errada fora de casa, aqui em casa vocês são egípcios, em casa vocês são egípcios, aqui fora vocês querem ser egípcios. Eu vou chegar em casa e contar tudo. É enorme. Se é diferente para você, amém. Mas querer entregar os outros? E José fazia na cara, fazia nas costas. Seus irmãos foram criando um certo receio, um certo repúdio por José. E agora, nós vamos observar que os irmãos estão no campo e José, mandado por Jacó, vai saber notícias de seus irmãos. Judá. Esse Judá aqui que eu li, ele tem a primeira ideia. Vamos pegar José, que está vindo aí, colocar uma cisterna sem água e vamos deixar ele numa cisterna. Amém? A ideia veio de Judá, assim fizeram. Mercadores ismailitas estão descendo da Transjordânia para passar em Canaã. Judá tem a segunda ideia. Vamos vender José para eles e vamos ganhar dinheiro com a venda de José. Além de acabar com o problema nosso, ainda nós vamos ganhar dinheiro. E os mercadores ismailitas têm que passar pelo território que é propriedade de Jacó. E Judá encontra eles e diz se são quem? Nós somos ismailitas. Vocês estão vindo de onde? Nós estamos vindo lá da Transjordânia. Transjordânia é grande. Qual é a cidade? Estamos vindo ali perto de Bazan. Bazan é terreno grande também. Qual é a cidade? Nós estávamos numa cidadezinha pequena. Fala o nome. Cidade que chama Gilead. Vocês estavam lá quantos dias? Quarenta dias ficamos lá. Subindo para lá para quê? Para curar uma ferida da alma. Estão indo para onde agora? Estamos indo para o delta do Nilo, na cidade de Cor, participar do maior nem não do Antigo Testamento. Vocês estão levando o quê? Muitas coisas. São muitas coisas para negociar. E para que passar tanto tempo fora de casa assim? Vocês moram onde? E eles disseram, a gente mora no deserto. A gente não tem casa fixa. A gente mora mesmo no deserto. E vocês passaram esses dias todos lá. Por quê? Eu e a minha família subimos para lá porque a gente queria fazer uma vingança. Mas a gente ficou sabendo que Gilead é terra boa. Então nós vamos passar uma temporada lá. É o melhor clima. A melhor cidade. A melhor comida. A melhor água. O melhor azeite. O melhor vinho. E quer saber mais? Terra que abriga forasteiros que estão desesperados. Terra que cura feridas da calma e feridas da alma. Terra que traz a cura para quem está enfermo. Terra que precisa que alguém chegue lá e se chegar até Gilead receberá água ainda sem nada ser lançado em bolso. E vocês estão nessas condições? Dizem, não, nós estávamos pior. Meu Deus. Nossa situação era pior. A gente queria arrancar uma cabeça de um homem do pescoço e matar toda a casa dele. Mas e agora? Agora não. Nós ficamos em Gilead. Comemos bastante. Bebemos bastante. E Deus falou conosco em Gilead. Falou? Falou. Deus falou conosco. Nós estamos descendo de Gilead diferente. Falar a verdade para você, Judas. Nós subimos para lá querendo uma vingança. Mas estamos descendo de lá querendo a paz. Nós subimos para lá querendo a morte. Mas estamos descendo de lá querendo a vida. Viu? Nós subimos de lá para lá querendo o fracasso. Mas estamos descendo querendo o sucesso. A gente subiu querendo matar todo mundo. Mas agora não. Agora a gente quer que todo mundo viva. Se você não deixar a gente passar no seu terreno. Como nós estamos descendo de Gilead. A gente caminha dois dias a mais. Só para não ter confusão com você e o David. Por quê? Porque nós estamos descendo de Gilead. Nós somos diferentes. Passamos quarenta dias lá e estamos diferentes. E se eu quiser tomar o que é que vocês fica para você. Nós estamos descendo de Gilead. E se eu quiser judiar vocês. Judia da gente. Não vamos levantar nenhuma espada. Não vamos atirar nenhuma lança. E não vamos nem levantar escudo e nem arco para você. Nós estamos descendo de Gilead. E se eu quiser sagrar vocês. Que o nosso sangue escorra na terra de Canaã. Porque nós estamos descendo de Gilead. E para nós pouco importa. Nós estamos descendo diferente de lá. E vocês queriam o que? A gente queria matar muita gente. Mas agora não. Agora a gente está preparado para tudo. A malaba negativa pode entrar aqui. Mas vai cair aqui mesmo. Agora a gente está preparado. Tudo que lançarem contra nós cai na nossa frente. Cai na nossa retaguarda. Cai na nossa direita. Cai na nossa esquerda. Mas em nós não pega nunca mais. Nós estamos descendo de Gilead. Agora quem desce de Gilead desce diferente. E ele diz. Mas por que sair? Porque nós estamos descendo de Gilead. Além de a gente sufrir de tudo bom. Ainda estamos trazendo azeite. É o melhor azeite que existe. Essa você leva agora de madrugada. Porque além de você ter o melhor clima. Melhor bebida. Melhor comida. Mesa farta. Terra da bênção. Você vai levar melhor o som para casa. Nessa tarde. Agora de madrugada. Em nome de Jesus. Gilead desce. Você está em Gilead. E ele diz. Então compra. Nosso irmão. Ele diz. Eu compro. Comprar. Eu compro. Vocês querem quanto? 20 moedas. Dá 20 moedas de prato. E leva ele. Ok. A gente leva. Está fazendo mal para vocês. Está fazendo mal. Judá está negociando. Ele diz. Eu compro. Depois que vocês compram. Arranca uma tira de cura das costas dele. Para quem olhar para ele. Vê que ele é escravo inútil. Para quem olhar para ele. Saber que ele não presta. Os ismaelistas diz. Comprar. A gente compra. Mas tirar cura das costas. Não. Por que? Nós estamos descendo de Gilead. Não. Não quer tirar cura das costas. Para mais cair como escravo. Então depois que sair de Canaã. Faça os olhos dele. Que escravo que não tem visão. Serve de chapota. Comprar. A gente compra. Mas furar o olho dele. Não vou furar não. Por que? É um descendo de Gilead. Tudo bem. Quer vazar os olhos? Depois que sair do nosso terreno. Rasga a roupa dele. Deixe ele nu. E que todos saibam que ele é um escravo. E esse escravo é mau caráter. Ele diz. Não. Vamos deixar não. Nós não vamos deixar não. Nós vamos levar para o Deus. Está dormindo com a gente. Mas deixar não. Nós não vamos deixar não. Deixar sem roupa. Para apresentar vergonha. Jamais. Nós vamos levar para lá. Mas por que vocês não vão rasgar a roupa? Porque nós estamos descendo de Gilead agora. E quem desce de Gilead. Nem desce para tirar a coro de ninguém. Nem desce para passar os olhos de ninguém. Nem desce para humilhar ninguém. E nem quer que ninguém saia da nossa presença sendo humilhado. Não, não. Você está descendo de Gilead. E hoje você pode se foda uma vigília dessa aqui. Você não pode sair daqui querendo tirar satisfação. Querendo mandar mensagem. Querendo mandar e-mail. Querendo falar que você é na aula. Você não precisa disso aí não. Por que? Quando alguém perguntar aí. Você não vai colocar para frente não. Você não vai processar. Ou nada. Mas por que mudou de ideia? Porque foi uma vigília ali em Gilead. E saí de lá diferente. E ele diz, tudo bem. Então paga nosso preço. Diz, eu vou pagar. Uma dúvida de Judá. E se chega lá no dentro do nível e você não perder, José? Vocês vão fazer o quê? Ele diz, vai ser nosso irmão. Mas vocês vão levar ele para perto de vocês? Vamos. Não é melhor vocês dar baixa no caminho? Não. Que devem descer de Gilead e não larga ninguém no caminho? Não. Não. Não vamos deixar no caminho não. Não é melhor vocês entregar preço de banana? Ou não é melhor vocês bater nos joelhos? Quebrar os joelhos e deixar ele sem andar? Não. Nós vamos levar para a nossa terra. Se ele aguentar, viver no deserto. É porque é para ser nosso irmão. Não vamos quebrar os joelhos de ninguém. Nós estamos descendo de Gilead agora. Judá diz, Gilead é bom. Ele diz, como é bom, Judá. Diz, Mairita diz, é bom demais. Porque se Gilead não fosse bom, nós íamos matar você agora. Meu Deus. Agora comigo a questão? Não. Nós íamos arrancar a cabeça do seu pai, matar toda a tua casa e tomar tudo que é seu. Então a questão era comigo? Não, com a tua família. Teu pai não te contou, não? Não. Enganar os outros, ele engana. Vai contar o pecado dele, não conta? O quê? É, meu pai não falou nada. Por que vocês têm essa raiva da gente? Não, a gente tinha. Nós estamos descendo de Gilead e o outro curado. A gente não tem mais raiva, não. Por que vocês vão cortar a cabeça da gente? Não, você entendeu errado. A gente ia cortar, mas não vamos mais não, viu? Sua cabeça vai ficar no pescoço agora, porque nós estamos descendo de Gilead. É que em vez de Gilead, essa você vai levar pra casa agora de madrugada. Alguém de janeiro a dezembro torceu pra você fracassar, torceu pra você cair, orou pra você fracassar, orou pra você cair, mas a resposta agora em dezembro pra ele é essa aí, ó. Você achou que eu ia fracassar, né? Você só esqueceu que antes de terminar o ano eu passei em Gilead. E agora que eu passei em Gilead, minha vida é diferente. E ele disse, por que saíram contra nós? Ele disse, não, sabe por quê? Porque teu bisavô chamado Abraão e a tua bisavó chamada Sara, Sara, Sara no Quintes, minha mãe ou minha avó na casa dela, que é a H, que colocou meu pai pra fora, Ismael e a H, foram colocados pra fora da casa do teu bisavô, sabia? Não, não sabia não, vou contar pra você. Era pra eles estarem na casa de vocês até hoje, mas a tua bisavó ficou com ciuminho e colocou pra fora nosso pai Ismael e a nossa avó a H. E Abraão consultou a Deus e Deus disse, Abraão, segue que a tua esposa tá mandando. Pode colocar os dois pra fora, irmão. É o único texto na Bíblia que Deus manda o marido obedecer, mulher. Essa eu não posso deixar de falar, vocês da internet, é o único texto. Não existe outro que Deus falou, vendece tua esposa, foi esse pra fora. Irmão, ainda bem que só tem um. Se tivesse mais a nascença. Aquele... Naqueles dias, ele disse, ó, Abraão disse, Senhor, mas o menino tem meu sangue. A mãe não tem, mas o menino tem meu sangue, Senhor. Eu vou colocar ele no deserto e ele vai morrer. Deus disse, não morre não. Põe ele pra fora. Senhor, ele vai pro deserto sem nada não. Você vai dar um pedaço de mão, você vai dar um cântaro da água e despedir ele pro deserto. Mas ele vai dormir aonde? Aí não é problema teu. Ele vai comer aonde? Aí não é problema teu. Ele vai beber o quê? Aí não é problema teu também. Só parte a chutar ele daí. Mas o Senhor mesmo que tá mandando sou eu, pode colocar ele pra fora. Agora, se ele ficar na tua casa, ele vai ser o ego da voz de Isaac. Isaac não é o filho da promessa? É. Vocês não estavam esperando Isaac? Tá, vamos. Isaac agora não tomou atenção em todo mundo? Não tomou. Não tem mais lugar com Ismael aí. O filho da promessa já nasceu. Mas quando você me apresentou a Ismael, eu falei o quê pra você? Eu falei que ele ia ser grande. Eu falei que ele ia ser uma grande nação. Eu falei que eu ia dar ouro. Eu falei que eu ia dar prata. Eu falei que eu ia honrar ele. Eu falei que a mão dele ia ser contra todos. A mão de todos ia ser contra ele. Ia ser igual o conjunto selvagem. Que correria de todos. E todos correriam dele. Não foi assim que eu falei? Foi. Então põe ele pra fora. Pra mim, for já ele não ganha ele. Ele precisa sair da sua casa. É melhor que ele seja uma voz no deserto. Do que um eco na casa do rei. É melhor que ele seja uma voz no deserto. Do que a sombra de Isaac dentro da tua casa. É melhor que ele vá pro deserto. Eu foge ele. Fica sabendo disso. Deserto não mata ninguém. Deserto só foge é caráter. Deserto não mata ninguém. Deserto só te dá estrutura pra receber o que é teu. Deserto não mata ninguém. Deserto só te põe de pé. Deserto não mata ninguém. Deserto só te fortalece pra você parar de ser. Crente do doizinho. Tá passando deserto. Então agradece. Porque a bênção de Deus tá chegando aí pra você. É Deus que tá fojando o seu caráter pra você receber o que é teu. Descansa teu coração. Alguém diz agora ele morre no deserto. Eu disse morre em nada. Quando ele aparecer. Você vai ver o que eu faço com quem vai pro deserto. Você vai ver o que eu faço com aquele que eu quero treinar. Pode ficar tranquilo. Ismael vai pro deserto. A Bíblia diz assim. Ismael cresceu como poderoso flecheiro. Na morte de Abraão. Ismael apareceu na companhia de doze príncipes. Na morte de Abraão. Ismael trouxe tanto ouro. Que a metade do ouro ficou do lado de fora da tenda de Abraão. Na morte de Abraão. Ismael veio com tanta gente. Que era duas vezes maior do que Israel. Não sabia disso não. Ficar sabendo. Cês achou que o deserto ia matar nós? O deserto só deu ouro pra nós. O deserto só deu prata pra nós. O deserto só fez a gente virar príncipe. O deserto só deu comida, bebida, estrutura. Pode preparar teu coração amado. Porque alguém vai contar a vitória antes da hora achando que você morreu. Mas quando você aparecer. Vou dizer só o Senhor é Deus da vida dela. Essa ferida ficou guardada em nosso coração. Mas como nós passamos 40 dias em girar a arte. Agora a gente está na bênção. Perdoamos vocês. Nós vamos seguir nosso caminho. Podemos passar pelo vosso terreno? Podem. Então agora a gente vai seguir nosso caminho. E a Bíblia diz assim. Rubem, vai na cisterna. Não vê o José? Chora. Anoiteceu. Rubem não viu o José. Ele planteou. Pegou a pônica. Matou o cabrito. Molhou o sangue do cabrito na pônica de José. Chegou em casa. Contou pra Jacó. Jacó chorou. Jacó planteou. Ficou de luz. Se vestiu de saco. Sentou na cinza. Lamentou muito, profundamente. Judá com 20 moedas no bolso. Não disse nada. Meu Deus. Não falou nada pra ninguém. Não dividiu dinheiro com ninguém. E a Bíblia vai dizer. Que nesse mesmo tempo. Que tempo? De luto lá em Canaã. Judá desceu pra Adulão. E agora que eles descem Adulão. Ele vai na casa de um homem chamado Rira. E Rira no hebraico quer dizer esplendoroso. A terra é Adulão. Mas o dono da casa chama-se Rira. Rira diz. Ter irmão José morreu? Morreu. Tua família tá chorando? Tá chorando. E você? Sai de lá pra não ficar nesse clima pesado, né? Eu desci aqui pra te visitar. É mesmo? É. Só que eu vi uma jovem ali fora da tua casa. Que jovem bonita, rapaz. Você sabe se ela tem compromisso? Não sei, não. Pergunta pra ela. Foi lá e disse. Irmã, qual é teu nome? Ela disse Suá. Como? Suá. Não tô entendendo. Não tá entendendo? S-U-A. Acento agudo no A. A. Suá. E você vem de onde? Sou mulher canaméia. E você quer casar comigo? Você tem compromisso com alguém? Não. Quer casar comigo? Querer eu quero, mas não posso. Você é brilho e eu sou canaméia. E a sua lei não permite eu casar com você. Porque você é brilho e eu sou canaméia. A sua lei fala que você não pode miscigenar a sua raça. Porque eu sou canaméia e você é brilho. E a sua lei fala que pra bênção de Deus acompanhar vocês tem que ficar todo mundo no mesmo quadrado. Sem sair do quadrado. Você vai sair do quadrado se casar comigo. É de não. Quem vai viver sou eu. Quem escolhe sou eu. Tá bom. Se pra você não tem problema. Só que eu tenho que te falar algumas coisas antes que o casamento. Pode falar irmão. Eu tô preparado pra tudo. Então vou te falar. Tem coisa que tem que falar no casamento irmão. Tem coisa que casar não dá pra falar. Tem que chamar o noivo e dizer. Meu cabelo não é assim não. Foi muito progressivo com isso. Assim mas... Se não você entra no banheiro e toma banho. Quando você sai os poucos dizem. A minha esposa tá aí dentro. Que sabe. Aí chama aí. Não. Aí não. Assim como o homem também tem que falar. Ó. O que eu tenho aqui é implante. Não é verdadeiro não. O que eu tenho na boca aqui. Comprei. Não foi Deus que me deu não. Tem que falar antes do casamento. Né. Ele diz ó. Vou falar pro senhor. Minha mãe me ofereceu pra Baal. E me deu banho com sangue de touro. Dizendo que eu sou de Baal. Por isso você não quer casar comigo. Depois que eu casar com você. Ele com você é macaco e só. Baal já era. Aleluia. Tá ótimo. Tem uma segunda coisa que eu tenho que te falar também. Fala. Os filhos que nasceram no meu ventre. Serão filhos de Baal. Porque foi assim que minha mãe combinou pro Baal. Dizem não. Depois que nascer tiver meu sangue. Repõe o nome que eu quiser. E o nome tá atrelado a personalidade dele. Acabou. Tá bom. Se o senhor tem problema. Tem uma terceira coisa que eu tenho que falar. Fala. Meu nome é Suá. Suá quer dizer. Aquela que nasceu para deprimir. Ou depressão extrema. Ele diz é pelo teu nome. Então resolva agora. Sabe qual é meu nome? Judá. O teu Suá. E o meu Judá. Sabe o que quer dizer Judá? Louvado. Louvado. O louvor. O louvor. Aquele que nasceu para louvar. Se você chama depressão. Casa com louvor. O louvor acaba com a depressão. O louvor extermina a depressão. O louvor aniquila a depressão. Casa comigo. Que diz o Suá. Você vai passar a chamar a mulher louvada. Mulher que nasceu para louvar. Pode casar com o meu. Ele casa. E depois que ele casa. Nasce em três filhos. É. Que quer dizer vigia ou vigilância. Ou aquele que nasceu para vigiar. Ornã. Que quer dizer liberdade. Ou liberto. Ou liberdade conquistada. Terceiro. Nasce um outro filho. Coloca o nome de Selá. Que quer dizer pausa para a paz. Ou abundância de paz. Ou extrema paz. Começou bem. Começou vigiando. E terminou na paz. É. Ornã. E Selá. Vigia. Para não perder a liberdade conquistada. E acabar com a sua paz. Vigia. Para não perder a liberdade conquistada. E acabar com a sua paz. Eu repito de novo. Formou uma frase na vida dos meninos. Vigia. Para não perder a liberdade conquistada. E acabar com a paz. Enquanto a gente tem liberdade. Se reunir na madrugada. Valoriza a sua liberdade. E aceita a sua liberdade. Enquanto a gente pode dar glória. E aceita a sua liberdade. Eu sei que tem muitos e outros. Que acham que pular é meniníssimo. Para achar meniníssimo. Que acham que não é cor de Deus. Mas eu aproveito a minha liberdade. Todo dia entra alguém no congresso. Entra alguém na assembleia. Entra alguém na câmara. Querendo fazer lei. Para acabar comigo. Acabar com você. Acabar com a tua família. Acabar com a minha. Acabar com a minha liberdade. Acabar com a sua. E a gente vai fingir. E fica só medindo. Nossa. Aquilo ali não é Deus. Nossa. Nossa. Aquilo ali não pode ser misericórdia. Aquilo ali não. Aceita a sua liberdade. Aproveita a sua liberdade. Pode chegar dias que a gente não consiga se reunir aqui. Se é para marchar, marcha. Se é para saltar, salta. Se é para pular, pula. Se é para falar mistério, fala. Se é para desmaiar, desmaia. Fique em paz. Se alguém te julgar. Ele está julgando todo mundo. Sabe por quê? Quem não gosta de poder de Deus. Não se dá bem em lugar nenhum. Ele vai na hora. Se não roda, acha ruim. Se não roda, acha ruim. Se dá lugar, acha ruim. Se marcha, acha ruim. Se fecha o olho, acha ruim. Se fica sentado, acha ruim. Se levanta e salta, acha ruim. Ele não está contente. Mas como ele não paga as tuas contas, não te dá certa marcha. O menino mais velho, chamado ele, atinge a maioridade. E agora, ele passou a ser maior de idade. Judá desceu lá. Judá desceu lá em Adulão, na casa de Rira de novo. E disse, Rira? Sim. Eu vim aqui porque meu filho mais velho, primogênito, atingiu a maioridade. Eu quero arrumar uma esposa para ele. É uma jovem que trabalha aí fora. Essa jovem vem de uma terra distante, como é o nosso trabalho. Talvez ela consiga te ajudar. Judá vai numa jovem muito bonita. E diz, qual é o teu nome? Ela diz, meu nome é Tamar. Você vem de onde? Ela diz, eu vim de uma terra distante. Você não sabe onde é, não. Mas aonde é? Lá na Transjordânia. Mas a Transjordânia é uma terra muito grande. E onde é? Cidadezinha ali perto de Bazan. Fala o nome da cidade. Ela diz, eu venho de Tileade. De onde você vem? Eu venho de Tileade. Então, você é moça de Deus. Você nasceu lá ou nasceu? Então, você não guarda mágoa. Você foi criada lá, fui. Então, você perdoa tudo. Mas você foi criada lá, fui. Então, você está disposta a não fazer fofoca. Você nasceu lá mesmo? Nasci. É a sua família. Também é de lá. E você sente feliz? Morará muito feliz. Você não quer casar com meu filho? Você tem compromisso? Não tem, não. Mas só que já que o senhor quer que eu seja sonora, eu tenho que te falar uma coisa também. Eu também tenho que te contar um negócio. Se você me perguntasse qual é o meu nome, eu diria Tamar, que é o meu nome. E que no hebraico quer dizer Palmeira. Mas como você está querendo que eu seja sonora, eu preciso te contar um segredo. Eu tenho uma promessa que é igual uma praga. Ou é promessa ou é praga, irmã? Não, a promessa parece uma praga. Já que o senhor quer que eu seja sonora, eu vou contar pro senhor. A minha mãe engravidou de mim. Sim. E depois que a minha mãe engravidou, nós fomos visitar a Bazan. Eu na barriga da minha mãe, minha mãe comigo dentro do ventre. Bom, mano. E na hora de voltar pra Gilead, minha mãe ficou na fenda da rocha. Que fenda. É uma rocha que faz um V. Minha mãe estava na união do V, aonde o sol se esconde. Ela foi passar de lado, quer apertar o caminho, e a bolsa da minha mãe estourou. E aí? E aí minha mãe não conseguiu deitar pra gerar eu. Não conseguiu deitar pra eu nascer. Minha mãe só abriu as pernas e eu nasci em pé. Sua mãe não conseguiu deitar? Não. Que engraçado que eu não saí com a cabeça, eu saí também com os pés. Você também saiu em pé? Saí. Deus apareceu na fenda da rocha pra minha mãe. E Deus disse pra ela, vou te fazer uma promessa, mulher. Assim como você não conseguiu deitar pra dar à luz a tua filha, e a tua filha nasceu de pé, assim será o nome dela. Tamar. Aquela que foi concebida para permanecer de pé. Ou aquela que foi gerada ereta. Ou aquela que nasceu pra ninguém derrubá-la. Vão tentar judiar dela, mas ela nasceu pra ficar de pé. É uma promessa que eu faço. Vão tentar matar ela, mas ela nasceu pra ficar de pé. É uma promessa que eu faço pra você. Vão tentar calumniar ela, mas ela nasceu pra ficar de pé. Eu tô te jurando hoje. Ainda que uma casa se levante contra ela, eu mato a casa e ela permanece de pé. Ainda que uma cidad se levante contra ela, eu arraso a cidade e ela permanece de pé. Ainda que uma nação se levante contra ela, eu arraso a nação e ela permanece de pé. Depela foi gerada, depela permanecerá Depela foi gerada, depela estará Depela foi gerada, depela será conservada Essa se leva hoje, ainda que alguém tentou te matar Passou o presidente, já tentou me matar Já tentaram fazer eu parar de pregar Já tentaram dizer que eu sou tímido Já tentaram dizer que meu oratório é fraca Meu português é errado Mas a minha promessa é Depela eu te gerei, depela eu te conservo Depela eu te gerei, depela eu te conservo Essa se leva hoje, aquela que nasceu Pra permanecer depresso Da presença de Deus E diz, e aí? E aí que se eu casar com teu filho Ele fumar o teu sanguete Ele diz, não, pode casar Casar E depois que casaram Aí sim Já deu meu horário Vamos parar no casamento Vamos ficar em pés Vamos parar Meu Deus Quero que você leve pra casa hoje duas coisas Primeiro Você está em Chile Segundo Segundo Você nasceu Para permanecer Você nasceu Para permanecer Repete comigo Nasci Para permanecer De pé Eu quero ver você responder mais alto Nasci Para permanecer De pé Quando alguém matar um zap Pra você agora Se decepcionou de ir na vigília Você responde o que? Nasci Para permanecer De pé E aí? Você vai voltar com a Novamente o ano que vem Frequentar a vigília Você responde o que? Nasci Para permanecer De pé É verdade que Deus Não vai salvar tua casa E vai morrer sem salvação? Nasci Para permanecer De pé Leva pra casa Pastor Mas eu queria ouvir Sobre o fio roxo Na mão do menino Outro dia Nós falamos Pastor Eu queria saber Que o menino Pôs a mão pra fora E o outro nasceu Outro dia A gente fala Hoje Basta você levar Essa frase Para casa Qual? Pastor É dia 31 de dezembro Tem vitória de Deus Exerpada Para você Aceite tua família Ou não Aceite Satanás Ou não Aceite seus parentes Ou não Aceite seu pastor Ou não Aceite seus amigos Ou não Aceite os crentes Ou não Você nasceu Para permanecer De pé Na presença De Deus Quero que você Feche seus olhos Senhor Deus E Pai Teus filhos Estão Na tua presença Eu acredito Na vitória Deles Deus E eu cheguei Até esse momento Do sermão Para dizer Para eles Que em 2016 Eles vão terminar De pé E 2017 Eles vão começar De pé Senhor Eu tenho saudade Eu tenho saudade De casa Pai Aí um dia Eu estou chegando Aí Em nome de Jesus Dá um abraço Nesse que está Ao seu lado Profetiza para ele Você nasceu Para permanecer Agora quem está Para retaguarda Abraça ele Você nasceu É meu irmão 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 É meu irmão